Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra e debaixo, irmãos, eu estava orando ao Senhor e senti de compartilhar essa passagem com vocês. É um passagem que se fala, como se chama, sobre a disciplina eclesiástica. Mas hoje, o que eu quero é que nós possamos entender essa passagem no seu contexto mais amplo. As passagens anteriores e as seguintes. Às vezes nós fazemos uma má leitura das escrituras e uma má interpretação, porque nós não entendemos o contexto das passagens e nem o que o Senhor vem falando. Então, para respeitar o espírito das palavras que Jesus falou, nós vamos contextualizar as próprias palavras. Agora, pela boca de Jesus, ele falou somente duas vezes explicitamente sobre a igreja no seu ministério público. A primeira referência ele faz quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aí diz Jesus que sobre esta roca ele edificaria a sua igreja. E Jesus disse, então, que sobre esta rocha ou sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja. Mostrando que a igreja está sobre a base da revelação de quem é ele. Está sentada sobre a base da revelação de quem ele é. E a outra vez que Jesus fala nos evangelhos da igreja é o passagem que acabamos de ler. E a outra vez que o Senhor Jesus fala no evangelho sobre a igreja é justamente nesta passagem que nós acabamos de ler. Só encontramos duas menções nos evangelhos da igreja. Só encontramos duas menções nos evangelhos a respeito da igreja. Uma está relacionada com a revelação de Jesus Cristo. E a outra está relacionada com aspectos que têm a ver com o trato do pecado entre nós. Isso é muito interessante, irmãos. E isso, irmãos, é muito interessante. Porque a igreja Porque a igreja É uma companhia de pessoas É uma companhia de pessoas Que foram iluminadas por Deus o Pai a respeito da pessoa, do Filho de Deus. E que são uma comunidade Que têm o dever e a responsabilidade de cuidar uns dos outros. E o maior inimigo Que o homem teve Desde o Éden Até os dias de hoje Se chama o pecado. Agora nós não podemos conceber a igreja Como um lugar ao que eu só vou o domingo E não tenho nenhuma responsabilidade com os outros cristãos. Não podemos conceber a igreja como um lugar onde eu vou somente aos domingos E não tenho nenhuma responsabilidade com os outros cristãos. Aqui o Senhor coloca uma tremenda responsabilidade em nós. O fato de nós nos cuidarmos como irmãos Ele pode tratar como irmãos O poder O poder O poder tratar como irmãos O pecado entre nós Como o passagem mesmo o diz Como a própria passagem diz Para sanar a nosso irmão Para sarar o nosso irmão Para restaurar a nosso irmão Para restaurar o nosso irmão Para salvar a nosso irmão E para salvar o nosso irmão Um dia Jesus lhe perguntou a Pedro Pedro, tu me amas? Um dia Jesus perguntou para Pedro Pedro, tu me amas? E Pedro lhe dizia que siga o Senhor E Pedro respondeu que sim ao Senhor Então a resposta de Jesus para Pedro era Então a resposta de Jesus para Pedro era Cuida das minhas ovelhas Cuida das minhas ovelhas Apacienta os meus cordeiros Cuida das minhas ovelhas Você não pode ter uma relação Com Jesus Você não pode ter uma relação Com Jesus Se você não tem uma relação De amor e de cuidado Para as ovelhas Que são de Cristo Se você não pode ter uma relação De amor e de cuidado Em relação às ovelhas Que são de Cristo E isso não é só para o liderazgo E isso não é somente Para a liderança Porque diz o passagem Porque a passagem diz Se o teu irmão Isso é para os irmãos Então eu quero que miremos O passagem Então eu gostaria que nós Olhemos para o passagem Olhemos para o contexto Miremos o seguinte Que vai falar o Senhor Vamos ver o que o Senhor Vai falar a seguir Para falar de sete aspectos Que vamos encontrar Neste capítulo Para que se o Senhor O permite o dia de manhã Podamos entrar Em os versículos Que leímos hoje Para que se o Senhor Nos permitir No dia de manhã Nós possamos entrar Nos versículos Que lemos hoje Então vamos ao verso 6 Vamos começar no contexto Porque se você Recuerda o passagem Que começa assim O que começamos a ler Porque se você lembra O passagem Que nós começamos a ler Começa assim No 15 Portanto Portanto Quere dizer que o Senhor Venia dizendo algo Isso quer dizer Que o Senhor já vinha falando algo E quando ele vai dizendo Ele está concluindo Algo que ele já vem dizendo Então nós precisamos saber O que o Senhor vem dizendo Aí em Mateus 18 Verso 6 Em Mateus 18 Verso 6 Aún antes E ainda antes E até o verso 7 E até o verso 7 Ele diz E qualquer que Haga tropezar Alguno de estes pequenos Que creen em mim Mejor lhe fora Que se lhe colgasse Al cuello Uma pedra De molino De asno E que se lhe hundisse En lo profundo Del mar Mas Qualquer que Escandalizar Um destes pequenos Que creen em mim Melhor lhe fora Que se lhe pendurasse Al pescoço Uma moda E se submergisse Na profundeza Do mar Ai del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan Los tropiezos Pero ai de aquel Hombre Por quem Viene El tropiezo Ai do mundo Por causa Dos tropiezos Porque é necessário Que venham Os tropiezos Mas ai daquele Hombre Por quem O tropiezo Vem Então o contexto Nos fala De algo Muito sério E é o primeiro Que quero Ressaltar E o primeiro Que eu quero Ressaltar La seriedade De volvernos Tropiezo Para uno De los pequenos A seriedade De nós nos tornarmos Tropiezo Para um Dos pequenos Ai do mundo Porque é Sua maneira De pensar Porque é Sua maneira De pensar É Sua maneira De viver E em sua Rebelião Abierta Contra Deus E contra A verdade Escrita De Deus E na sua Rebelião Aberta Contra Deus E contra a Verdade Escrita De Deus O mundo Se vuelve Uma grande Trampa Para a El alma De Os homens O mundo Se torna Uma grande Armadilha Para a Alma Dos homens Mesmo Na educação Do mundo Mesmo A cultura Do mundo O mesmo Entretenimento Do mundo Os valores Do mundo Os valores Se você Começa Examiná Se você Começa A examinar São Uma Tentação E Um Grande Tropeço Para a Alma De Muitas Pessoas Pense Por Exemplo Nas Leis De Uma Nação Uma Lei Estabelece O que É Bom Estabelece A moral De um País Então Quando Uma Nação Ou Alguns Legisladores Estabelecem Que o matrimônio Entre um Homem E outro Homem A relação Entre um Homem E Outro Homem Não é O matrimônio Mas Eles O Legalizam Como Um Matrimônio Estão Estabelecendo Na Mente Das Pessoas Dessa Nação Que Isso É Bom Que Isso É Tolerável Que Isso É Promovível E Isso Terá Um Efeito Sobre As Gerações Dessa Nação Porque Inconscientemente A Consciência De Homens Porque De Maneira Inconsciente A Consciência Dos Homens Começa A Pensar Que Isso É Normal E Há De Nossos Legisladores Que Estabelecem O Imundo E Abominável Como Lei E Pervertem A Nossos Filhos E Pervertem A Educação E Permitem A Perversão Através De Todos Os Médios De Comunicación E Permitem A Perversão Através De Todos Os Meios De Comunicação Há Daqueles Que Promovem Essas Leis Melhor Seria O Suicídio Melhor Seria Uma Muerte Cruel Que Promover O Pecado Para Uma Nação Do Que Promover O Pecado Para Uma Nação Agora Isso É Muito Fácil De Ver No Mundo Porém Se Nós Aplicamos A Nós Que Deveria Ser Aplicado A Nós A Igreja Precisa Ter Muito Cuidado Porque A Igreja É O Lugar Onde As Pessoas Chegam A Conhecer A Cristo E Chegam A Experimentar O Perdão Dos Pecados E Até Experimentam O Perdão Dos Pecados Mas Também A Igreja É Chamada Para Liberar Os Cristianos Para Liberar Os Cristãos Do Poder Do Pecado Da Escravidão Do Pecado Sim Para Isso É A Igreja Agora É Triste Encontrar Nas Mismas Escrituras É Triste Poder Encontrar Nas Próprimas Escrituras Isso Também É De certa Forma É Um Alarme Para Nós Igrejas Que Estavam Tornando Tropezo Para Si Mismas Por Exemplo Pablo Pablo Habla A Coríntios E Diz Não É Boa Vuestra Jactancia Não É Boa Não Sabes Que Um Poco De Levedura Leuda Toda Massa O que Paulo Está Falando Havia Pecado Na Igreja Tolerava O Pecado E Esse Pecado Estava Contaminando Toda Igreja Quando A Igreja Não Trata Série E Corretamente O Pecado O Pecado Tem A Capacidade De Contaminar A Assembleia E A Assembleia Se Torna Tropezo Para Os Irmãos Por Exemplo Estos São Hechos Reais Conheci Um Lugar De Alguns Irmãos Onde O Líder Do Louvor Caiu Em Fornicação E O Pecado Não Foi Tratado Bíblicamente Todos Sabiam Que Havia Um Pecado E Isso Não Foi Tratado E Isso Foi Como Uma Maldição Os Outros Jovens Do Louvor Caíram Em Fornicação Os Filhos Dos Pastores Caíram Em Fornicação Começou A Ficar Um Ambiente De Imoralidade Increíble Então Quando a Igreja Tolera Permite E Não Trata O Pecado E Ela Está Dando Uma Mensagem Especialmente Para A Siguiente Generação E Especialmente Para A Próxima Geração E Um Dia Falava Com Um Irmão Ele Tomou Uma Decisão De Divorciar Sacou Sua Esposa Acabou Su Matrimônio Acabou Com Su Casamento Se Fui De Igreja E Depois De Um Tempo Ele Voltou Com Algo De Aparência De Arrependimento E Queria Casarse Com Outra Irmã Você Pode Crer Nisso Eu Hablava Com Ele Irmão Pense Na Imagem Que Nós Estaríamos Transmitindo Para O Jovem Da Igreja Se Nós Permitíssemos Essa Situação Eu Pienso Na Minha Como Eu Permitir Isso Em Medio Dos Hermanos Quando Há Jovem Que Nos Estão Vendo Então O Pecado Quando Não É Tratado Da Maneira Que Cristo Nos Ensina A Tratar Ele Criar Um Ambiente De Muito Tropeço E Escândalo Para Igreja E Não Somente Para Igreja Que Imagem Ve O Mundo Quando O Pecado É Visível E Não Tratado Em Miembros Da Igreja Por Exemplo Pense Num Pastor Que Nos Telejornais Sai Um Escândalo Que Ele Caiu Em Adulterio A Gente Lo Vem As Pessoas Vêm E Depois Uns Três Ou Quatro Meses Está Predicando No Púlpito O que Podem Pensar As Personas De Afuera Esses Cristianos São Peores Que Nós Esses Esses Cristianos São Piores Do Que Nós Têm Escuchando Alguna Vez Esses Lenguagem Os Cristianos São Hipócritas Os Cristianos São Não Sei O Que Por Que Porque Nós Tornamos Tropeços E o Senhor Diz Ai Ai Daquele Que Faz Tropezar A Uno De Mis Pequenos Agora Que Sigue Hablando O Senhor Agora O Que O Senhor Segue Falando Vamos A Ler Aí No Verso Siete Ai Daquele Hombre Por Quien Viene Tropezo Al Final Ai Daquele Homem Por Quien Vem O Tropezo Ao Final Diz Então O Primeiro Aspecto Que Nos Encontramos Contextual É Que O Senhor Trata Com Muita Seriedade Quando Existe Um Ambiente De Tropezo Para Os Pequenos Salomão Dizia Quando Não Se Executa Sentença Sobre A Má Obra Os Filhos De Hombre Estão Dispuestos A Hacer O Mal Então Esse É O Primeiro Aspecto O Senhor Começa A Desenvolver A Ideia Começando A Colocar A Base Do Que Ele Vira A Falar Mais Adiante É Muito Sério Como Às Vezes Nós Dizemos Estos Temas Irmãos Estes Temas Irmãos São Para Quitarnos O Calçado Estamos Começando A Caminar Por Tierra Santa Bem Dizia Um Pregador Quando A Igreja Perde De Vista A Disciplina Eclesiástica Deja De Ser A Igreja De Cristo Para Convertir Na Sinagoga De Satanás Agora O Siguiente É Está No Verso Ocho E No Verso Oito E Nove Dice Por Tanto Si Tu Mano Tu Pied Es Ocasión De Caer Córtalo E Échalo De Ti Mejor Te Entra En La Vida Cojo Manco Que Teniendo Dos Manos O Dos Pies Para Ser Echado En El Fuego Eterno Portanto Se A Tua Mão Ou Te Escandalizar Corta O E Atira Para Longe De Ti Melhor Te Entrar Na Vida Corso Ou Aleijado Do Que Tendo Duas Mãos Ou Dois Pés Ser Lançado No Fogo Do Inferno E É claro Que Nós podemos Interpretar Este Passage De Manera Literal Jesus Quando Enseñava Usava Muitas Figuras Literárias Aqui Ele Está Utilizando A Figura Da Exageração Para Mostrar La Importancia De Lo Que Ele Vai Dizer No É Que Ele Esteja Recomendando Que Nós Arranquemos Os Olhos Ou Cortemos Uma Mão Aquilo Que O Que Que O O É A Seriedade Com A Qual Devemos Tratar Em Relação Ao Pecado E As Consequências Que Tiene Esse Pecado Quando Não É Tratado E É Certo Irmãos Que Nós Somos Pecadores Mas Isso Não Quer Dizer Que Nós Devemos Tratar O Pecado De Maneira Leviana Às Vezes Quando Alguém Está Aconselhando Um Irmão Que Está Vivendo Num Pecado Sério Não Deberíamos Tratar Isso De Maneira Leviana Por Exemplo William Hendricks Um Comentarista Muito Famoso Das Escrituras Diz Em Relação A Esta Passagem A Tentação Deve Ser Cortada Decisivamente Se Uma Persona Está Tendo Um Problema De Adulterio Fornicação Homossexualidade Drogas O Primeiro Conselho Que Deve Ser Dado É Que Ele Tem Que Cortar Seriamente Com Esse Assunto Brincar Com Pecado É Mortal Para A Vida Espiritual Medidas A Medias Medidas Pela Metade São Destructivas São Destructivas Ele Diz Que A Cirurgia Deve Ser Radical No Momento Imediato Sem Vacilación Sem Vacilar Se Tiene Que Ver Com Relaciones Se Tem A Ver Com Relações Essas Relações Devem Ser Cortadas Se Tem A Ver Com Amizades Devem Ser Alejadas Elas Devem Ser Distanciadas Se Tem A Ver Com Objetos Eles Têm Que Ser Queimados Nós Não Devemos Brincar Com O Pecado O Problema De Muitos Cristãos É Que Eles Brincam Com O Pecado Irmão Me Sinto Tentado Com Uma Companheira De Trabalho E O Que Você Está Fazendo Irmão Estou Pedindo Ao Senhor Que Me Ajude Estou Orando E O Que Mais Você Está Fazendo Irmão É Muito Difícil Para Mim Porque Saio Almoçar Com Ela Saio Para Tomar Café Também De Tarde Com Ela Está Juzgando Com O Pecado Quando Um Homem Sente Tentação Em Relação A Uma Mulher E Claramente É Situação Pecaminosa Ele Deve Cortar Contundentemente Porque Se Brinca Com O Pecado Ele Vai Cair No Pecado E Nosso Aconselhamento Deberia Ser Corte Irmão Eu Tenho Problema Com Internet Quando Estou No Celular Não Podo Vencer A Pornografia É Um Assunto Muito Simples Pegue Um Martelo Quebre O Internet Corte Corte Bote O Computador Jogue Fora O Computador E Assim Você Vai Poder Pelo Menos Vencer Isso Na Sua Casa Irmão Isso É Muito Radical Não É Tão Radical Como Arrancar Os Olhos Porque O Cristiano Segue Tenendo Internet E Ficando Sozinho No Com Com O Celular E O Pecado O Atrapa E O Pecado O Esclaviza O Pecado O Domina E Ainda Que Ele Queira Vencer Como Toma Medidas Medias Como Ele Toma Medidas Medianas Ele Não Poderá Sair Dele Então Jesus Vem Falando A Seriedade A Respeito De Não Ser Tropeço A Seriedade A Respeito De Brincar Com Pecado E As Consecuências Desse Pecado E As Consecuências Desse Pecado Porque Dice Aí Porque Fala Aí Melhor Cortar Melhor Cortar E Chegar Até A Vida Sem Manos Sem Mãos Sem Olhos Sem Olhos Sem Celular Sem Internet Do Que ser Lançado No Lago De Fogo O Fogo Que Não Se Apaga Pelos Séculos Dos Séculos Isso É Muito Sério Irmãos Então O Primeiro Aspecto Não Ser Tropiezo Segundo Aspecto Não Tratar Levianamente Com Pecado Agora No Verso 11 Aparece A parábola Conocida Como A parábola De Oveja Perdida Aparece A parábola Que É A parábola Da Oveja Perdida E Diz Porque O Filho Do Homem Veio Para Salvar Aquilo Que Se Havia Perdido E No 14 Diz Assim Não É A Voluntade De Vos Padre Que Está Nos Cielos Que Se Pierda Uno De Estos Pequenos Primeiro O Senhor Nos Mostra A Seriedade Do Pecado E Agora Com A Parábola Da Oveja Perdida Nos Mostra Sua Visão Ele Se Compara A Um Pastor Que Uma De Oveja Se Extraviou Ele Deixa As Noventa E Nove Para Ir Atrás Daquela Que Está Perdida Então Jesus Nos Mostra Que A Missão De Ele Que Aquilo Que Ele Alegra É Salvar As Ovejas Que Estão Extraviadas Estraviadas Onde? Estraviadas Onde? No Bosque Do Pecado No Bosque Do Pecado No Bosque Da Imoralidade No Bosque Da Imoralidade Nos Pântanos Da Imundicia Da Carne Ele Quer Ir Rescatar Su Oveja Que Se Perdiu De Allá Ele Quer Ir Rescatar A Oveja Que Se Perdiu De Allá Ele Quer Rescatar Aquela Oveja Que Se Perdiu Lá Mais Ainda O Seu Nome Significa Isso Jesus Este Salvará Os Hombres Ou A Su Pueblo De Sus Pecados Este Salvará Os Homens Por Isso A Igreja Tem Essa Missão Porque A Igreja Representa O Trabalho De Jesus Salvando Os Pecadores Agora Nesta Passagem Diz Diz Que Não é A Vontade De Vostro Padre Que Está Em Cielos Que Se Perda Uno De Estos Pequenos Diz Que Não É A Vontade Do Vos Pai Que Está Nos Céus Que Se Perda Um De Vossos Pequenos Então Jesus Compara Os Pequenos Com Os Cristianos Débiles Com Os Cristãos Fracos Com Aquele Cristão Que Está Perdido Com O Cristiano Que Peca Pense Você Entre Os Hermanos Para Su Consciência Quem Seria O Mais Débil Na Sua Consciência Pense Você Imagine Quem Seria O Mais Fraco Entre Jesus Está Pensando Neles Está Preocupado Com Oveja Perdida Pense Quem Seria O Mais Débil Pense Quem Seria O Mais Fraco Entre Os Irmãos Sempre Existe Alguns Que São Os Mais Carnais Os Mais Propensos Ao Pecado Os Mais Mornos Aqueles Menos Se Consciência Que São Mais Rebellos E Mais Débiles Mais Fraco Pense Naqueles Mais Pequenos Eu Quando Penso Com Os Irmãos Que Me Reúno Eu Penso Que Existe Alguns Que São Bem Fragos Bem Carnais E Bem Mundano Porém Existe Que É O Peor De Todos E Aquele Que Mais Me Preocupa Aquele Que Mais Tem Tendência A Pecar E Por Respeito A Esse Irmão Não Vou Dizer O Nome Dele E Esse Irmão Se Chama Pablo Davi Esse Irmão Tinha Uma Tremenda Inclinação A Caer No Pecado Esse Irmão Tinha Uma Tremenda Inclinação Para Cair No Pecado Esse Irmão É Fraco E É Carnal Eu Dou Graças ao Senhor Porque O Senhor Veio Para Isso Para Salvar Os Fracos A Os Pecadores Então Quando Digo Que Pense No Mais Fraco No Mais Pequeno Pense Primeiro Em Você Que Estando Em Delitos E Pecados Cristo Vino A Salvar Amém Então Começamos Vendo A seriedade De ser Tropeço Depois A seriedade Com a qual O Senhor Manda Que Nós Tratemos O Pecado E Depois A Parábola Da Oveja Perdida Que Nos Mostra Que A Realidade Do Homem Não É Da Vontade Do Senhor Que Nenhum De Se Perda Nem O Mais Pequeno E Nesse Contexto Ele Diz Quando Ele Hala Que Ele Quere Salvar Os Mais Pequenos Do Pecado Portanto Se Teu Irmão Peca Contra Ti Então A Forma O Senhor Rescata Os Que Estão Em Pecado Aqueles Estão Em Pecado Aqueles Que Estão Perdidos Aqueles Que Estão Perdidos É Com O Operar Da Igreja O Contexto É Muito Importante Não Porque A Igreja Vem a Ser Um Instrumento Muito Importante Porque A Igreja Vem a Ser Um Instrumento Muito Importante Na Restauração No Sarar Daquele Cristão Que Está Em Pecado Quando Nós Falamos De Disciplina Eclesiástica A Maioria Dos Cristãos O Cabelo Fica Erizado Algo Terrible É Algo Muito Terrível Porém Na Verdade Irmãos É Uma Função Sumamente Conmovedora De Amor De Bondade Que Busca Restaurar Nossos Irmãos Amém Agora Nós Não Vamos Estudar Todavia Essa Passagem Vamos Vamos Ver O Contexto Agora Depois Amanhã Vamos Estudar Essa Passagem Que Nós Lemos Agora No Verso 17 Diz Porque A Ideia Segue Às vezes Nós Cortamos A Ideia E As Passagens E Interpretamos Tremendamente Mal As Escrituras E Fazemos Uma Interpretação Muito Mal Muito Ruim Das Escrituras Até Nós Fazemos Doutrinas Que Nada Tienen Que Ver Con El Passaje Que Não Tem Nada A Ver Com A Passagem Diz Aí No Verso 17 Se Não Ouvire A Ellos Dilo A Iglesia Se Não Ouvire A Eles Diz A Igreja E Se Não Ouvire A Igreja Tenha Por Gentil E Publicano Amanhã Vamos Estudiar Isso Eu Quero Conectar Com o Senhor Diz Agora De Cierto Os Digo Que Todo Lo Que Ateis En La Tierra Será Tado En Cielo Será Ligado No Cielo Será Desligado No Ciel Agora O Senhor Nos Hala De A Doutrina De Ligar E Desligar Porque Existe Uma Doutrina Hoje Em Dia Ligada A Ciertos Movimentos Especialmente Pentecostales Ligada A Neopentecostales E Neopentecostales Que É A Doutrina De Decretar A Doutrina De Atar E Desatar A Doutrina De Ligar E Desligar A Doutrina Da Guerra Espiritual Então Então Irmãos Vamos Hacemos Um Jejuno Para Atar O Espírito De Drogadicción Nesta Cidade Então Todos Irmãos Se Levantan E Começan A Orar Atando Então Todos Irmãos Se Levantan E Começan Orar Ligando Amarrando O Problema É Que A Semana Se Desatou O Espírito De Drogadicción Outra vez Então Outra Vigília Para Amarrar Outra vez O Espírito De Drogadicción Esta vez Vamos Atar Com No Duplo E Se Les Vuelve A Desatar E Volta A Desfazer O No Irmãos Essa Guerra Espiritual É Uma Mala Interpretación Destos Passajes É Uma Interpretação Muito Incorreta Dessas Passagens E Isso É Uma Santa Tradição Evangélica Em Muitos Países Por Isso Não Tiene Sustentação Na Bíblia O Que O Senhor Diz Quando Se Trata O Pecado Na Igreja E O Cristiano Não Se Arrepend Se Toma As Instâncias Bíblicas Que O Senhor Ense E São Tomadas As Instâncias Bíblicas Que O Senhor Mostra E Não Se Arrepiente Então A igreja Declara Que Esse Cidadão É Um Gentil E Publicano E Aquilo Que A Igreja Liga Que É O Pecado Não Arrependido O Assunto Fica Ligado Nos Céus Quando E Quando Esse Sujeito Se Arrepende E Houve Restauração E Houve Perdão E O Assunto É Desatado Nos Céus Porque O Que Acontece Hoje Em Dia O Sujeito Peca A Igreja Tenta Atuar O Sujeito Não Se Arrepende Então É Solucionado O Assunto De Maneira Muito Fácil Ele Vai De Uma Igreja Para Outra Igreja Onde Ninguém Conhece Aquilo Que Ele Fez Não Conhece Aquele Pecado Que Ele Teve E Ele Pensa Que Esse Assunto Está Resolvido Porém Aquilo Que Foi Ligado Aqui Se Atu Allá Foi Ligado Lá Nos Céus Você Está Entendendo A Pasagem Eu Convido Você Que Faça Guerra Espiritual Olhe Todas As Passagens Onde Jesus Fala De Ligar E Desligar Não Fala De Oração Não Fala De Luchas Com Satanás E Demônios Sempre Está Falando De Pecado Sempre Está Falando A Respeito De Pecado Quando O Evangelho É Predicado Quando O Evangelho É Pregado As Pessoas Se Arrepentem E Creen Aí Pedro Abre As Portas De Cielos Pedro Abre As Portas Do Céu E Os Pecados São Que E Os Pecados São Que Soltos É Neste Contexto Que É Falado De Ligar E Desligar Porque Irmãos A Igreja É A Primeira Entidade Que O Senhor Estabeleceu Para Corrigir O Pecado De Sus Filhos Porém Não É A Única Porque Pode Haver Personas Que Se Burlen De Los Irmãos Que Se Burlen De La Comunión Que Respeten La Iglesia Que Sejam Desrespeitosos Com A Igreja Então Aquilo Que É Ligado Aqui É Ligado Lá Jesus Dice De Cierto De Cierto Digo Este Assunto É Seguro Então Esse Assunto É Seguro Agora Como Assunto É Tão Sério A Iglesia Não Pode Fazer Isto De Uma Manera Liviana Irresponsável Ou Com Ignorância Eu Às vezes Me Pongo A Pensar Em Nuestra Própria História Eclesiástica Como Iglesia Onde Eu Vivo Quantas Vezes Nós Erramos Nisso Por Ignorância Irmão Quando Você Vai Numa Livraria Cristã Buscar Um Livro Que Hable Disciplina Eclesiástica E Você Quer Buscar Um Livro Que Fale A Respeito De Disciplina Eclesiástica Tem Que Buscar Livros Del Siglo XVIII Ou Anterior Tem Que Buscar Livros Do Século XVIII Ou Antes disso Isso Quase Não Se Conhece Na Nesta Generação Isso Quase Não Se Conhece Na Nesta Geração Isso É Uma Doutrina Olvidada E Esta É Uma Das Coisas Que O Senhor Lhe Hable A Sua Iglesia Diretamente A Segunda Coisa Que O Senhor Hable Diretamente A Sua Iglesia Assunto Sério Não Irmãos Agora O Pasaje Diz Aí No Verso Siguiente No 19 Então Quando Se Trata De Asuntos De Pecado E Isso Não É Solucionado Isso Terá Consecuências No Tribunal De Cristo Porém Também Terá Consecuências Na Própria Vida Da Igreja Ou Beneficios Diz aí No Verso 19 Outra Vez Os Digo Que Se Dos De Vos Otros Se Pusieren De Acuerdo En La Tierra Cerca De Cualquiera Cosa Que Pedirem Será Hecho Por Mi Padre Que Está En Los Cielos Se Dois De Vós Se Puserem De Acordo Na Terra Cerca De Qualquer Coisa Que Pedirem Será Feito Por Meu Pai Que Está Nos Céus Veja Que Importante Quando Na Tierra Reconciliación Quando Na Tierra Reconciliación Quando Hay Acuerdo Entre Los Hermanos Quando Existe Acuerdo Entre Quando Hay Perdão Entre Los Hermanos Quando Hay Paz Entre Los Hermanos O Diz El Passaje Diz Se Dois Se Põem De Acordo Aqui Na Tierra Qualquer Cosa Que Pedires A Meu Padre Que Está Nos Cielos Les Será Hecho Les Será Feito Então Basándonos No Mesmo Contexto Podríamos Decir Com Toda Certeza Los Pecados Los Problemas De La Iglesia Tiene Un Efecto Muy Negativo Ellos Cierran Los Cielos Hermanos Una Iglesia Que Tolera Que No Sabe Tratar Con Se Pecados Es Una Iglesia Que Ora E Se Encontra Con Cielo De Bronze Deus No Responde Deus No Bendice Los Cultos Deus No Bendice La Alabanza Deus No Levanta Predicación Deus No Responde Oraciones Deus Cierra Los Cielos Deus Fecha Céus Pero Também Quando Hay Reconciliación Quando Hay Perdón Cuando Hay Restauración Lo Mesmo Sucede Los Cielos Son Abiertos Los Céus Son Abertos Y Lo Que Pedimos A Nuestro Padre Y Aquilo Que Nós Pedimos A Nuestro Pai Ele Responde Ele Responde Primera de Pedro Dice Algo Capítulo 3 Verso 7 Para que Ustedes Vean Que Lo Que Jesus Está Ensenando Para Que Vocês Possam Ver Que Aquilo Que Jesus Está Ensinando Foi A Maneira Que Chegaron A Entender Los Apóstoles Foi Foi A Maneira Com Que Os Apóstolos Chegaram A Entender Não É Que O Irmão Pablo Davi Está Aqui Falando Senão Isto Vai Ser Dito Por Pedro Já Lo Dijo Jesus O Predicador De Los Predicadores La Verdade Encarnada Dios Con Nosotros Porém Também Disseram Seus Apóstoles Veja O que Pedro Diz Vos Maridos Vos Maridos Irmãos Isto É Tão Sério Que Não É Apenas Um Assunto Dos Irmãos Da Igreja Ah Nuestras Relaciones Familiares Nuestras Relaciones Familiares Inadecuadas Nuestras Relaciones Familiares Inadecuadas Nuestros Pecados Em Nuestras Casas Tienen Efecto Na Vida De Igreja Tienen Efecto En Nuestras Oraciones Tienen Efecto En Nossas Oraciones Tienen Efecto Nas Coisas Que Vivemos Diz Diz Igualmente Igualmente Vivi Con Elas Sabiamente Dando Honra A Mulher Como Vaso Mais Frágil E Como A Correira De La Graça De La Vida Dando Dando Honra A Mulher Como Vaso Mais Frágil E Coerdeiras Da Graça Da Vida Veja A Passagem Para Que Vuestras Oraciones No Tengan Estor Para Que As Vossas Orações Não Sejam Impedidas Ou Seja Que Pecados Familiares Problemas Familiares Maltrato Para Nuestra Esposa Maltratar As Nossas Esposas Isso Pode Cerrar Nos Cielos Estorbar Nuestras Oraciones E Atrapalhar As Nossas Orações Impedir Que Porque Existem Cristãos Mesmo Nesse Ambiente Familiar Brigou Com A Esposa Seguiu Peleando Amanhã Depois De Amanhã Por Uma Semana Duas Semanas E Mesmo Assim Ele Vem Orando Toda Semana Mas Quero Dizer Irmãos Você Não Orou Com Deus Orou Com Você Mesmo Porque Se Você Está Em Inimizade Com Alguma Pessoa Deus Não Escucha Suas Orações O O Padre Nosso Que É O Pai Nosso Que É O Exemplo Da Oração Diz Assim Perdoa As Minhas Ofensas Como Como Eu Também Perdoa Como Eu Também Perdoa Isso Quer Dizer Que Se Eu Não Perdoa Eu Não Sou Perdoado E Se Eu Não Sou Perdoado Estou Orando Comigo Mesmo Irmãos Uma Vida De Igreja De Conflictos Entre Os Irmãos De Pecados Entre Os Irmãos É Uma Vida De Igreja Com Os Céus Fechados E Nós Podemos Até Fazer Todos Os Aspectos Religiosos Do Culto Louvor Orações Predicação Pregações Partimento Del Pan Partir O Pão Sem Que Deus Esteja Involucrado Tanto É Que Paulo Diz A Igreja De Coríntios Quando Vocês Se Reúnem Para Partir Essa Não É A Mesa Do Senhor Faz Tempo Que O Senhor Saiu Daí Essa Não É A Mesa Do Senhor E Por Que Estão Em Contendas Divisões Coisas Terribles Até Na Própria Sede Que Um Se Embriagava Menosprezava Os Outros Um Ambiente Terrible Um Ambiente Terrible Você Chega A Iglesias Irmão Você Às Vezes Chega A Igrejas Que Alguém Começa A Orar E Começa Dar Lição De Moral No Outro Começa A Orar E Ele Responde A Oração E Alguém Não Se Aguenta E Levanta A Fazer Uma oração Também Essas Pessoas Não Estão Orando Com Deus Irmãos Estão Estirando Se Uns A Os Outros Aí Deus Não Está Nesse Enquanto Não Haja Arrependimento Deus Não Estará Envolvido Muitas Vezes Não É Satanás E Seus Demônios Estorban Nuestras Oraciones São Nossos Pecados Nossos Malos Relacionamentos Inadecuados Que Estorban Nossas Orações As Nossas Orações Eu Lembro Um Dia Eu Discuti Com Minha Esposa Em Casa E Sali Com Coração Um Coração Coração Ruim Por Dentro Com Fogo Por Dentro E Eu Orar E Fui Orar E Eu Não Pude Orar Eu Tive Que Dar Uma Volta Me Acalmar Um Voltar Para Casa Fazer Cara De Cachorro Arrependido Restaurar A Relação Com Minha Esposa Restaurar A Relação Com Minha Esposa E Depois Eu Fui Orar Irmãos Nós Profanamos A Presença Do Senhor Chegamos A Presença Do Senhor Cheia De Pleitos De Brigas De Contendas A Comunh A Comunhão Da Igreja É Algo Santo Enquanto A Igreja Estar Em Um Estado Contrário A Su Chamamento O Célo Estará Fechado E Jesus Não Poderá Manifestar Sua Presença No Nosso Meio Porque Ele Diz Na Passagem De Mateus Porque Donde Estão Dois Ou Três Congregados Em Mi Nombre Allí Estou Eu Em Medio De Eles Porém Estou No Meio De Porém É Dois Ou Três De Acordo Em Conciliação Em Paz Em Amor Porque Mesmo Que Houve 500 Porém Se Estiver Em Contenda Em Lutas O Senhor Não Estará Entre Nós Amém Amém Agora Para irmos Quase Concluindo No Verso 21 Até Aqui Jesus Falou Agora Virem A Reacción De Um Dos Disípulos Que Escuchou Este Mensaje Agora Você Veja A Reação De Um Dos Disípulos Que Escutou Esta Mensagem Algo Como Mais Privado Mais Personal Pessoal Diz Então Pedro Se Acercou E Diz Senhor Quantas Vezes Perdonarei Meu Irmão Que Peque Contra Mim Até Siete Pedro Estava Entendendo O Que Jesus Estava Hablando Ele Entendeu A Ideia Ou seja Pedro Começa A Fazer Contas O Senhor Vem Restaura Oveja Perdida Quere Que Que Nós Perdoemos Quere Que Nos Reconciliemos E Quantas Vezes Será Isto Senhor Até Siete Vezes Eu Perdoar Meu Irmão E Jesus Disse Para Ele Não Digo Até Sete Sino Aún Até Setenta Vezes Sete Sete Mesmo Até Setenta Vezes Sete A Lenguagem Bíblica Nas Escrituras O Número Sete Tem Muito Significado O Número Sete Fala De Completación Então Pedro Pergunta Até Sete Até Sete Como Poniendo Um Número Que Abarca Algo Muito Grande Como Se Colocasse Um Número Que Já Compreende Algo Muito Grande Porém Agora Jesus Lhe Diz Não Te Digo Até Sete Sino Aún Até Setenta Vezes Sete Se Não Ainda Até Setenta Vezes Sete Então Jesus Está Diciéndole A Pedro Que Isto Que Ele Vem Falando Não Deve Ser Algo Limitado Não É Algo Que Deve Ser Limitado É Como Se O Senhor Estivesse Dicendo Sempre Pedro Sempre Busca Perdonar E Isto É Muito Importante Irmãos Estou De Acordo Com Algo Que Dizia Spurgeon Ele Dizia Nunca Uma Guerra É Boa Sempre Trae Consequências Muito Tristes No Governo Para Uma Nação A Guerra É Terrível Porém Dizia Porém Uma Das Peores Guerras Que Pode Enfrentar Uma Pessoa É Contra Um Familiar Suyo É Contra Um Familiar Seu Nunca Habrá Um Ganhador Nunca Verá Um Ganhador Ele Dizia Bem Aventurados Os Pacificadores E O Mesmo Se Pode Dizer Na Igreja Nunca Traerá Nada Bom Nisso Nunca Traerá Um Ganhador Nunca Habrá Nada Bom Nisso Quando Os Irmãos Entram Nesse Espírito De Contienda Entram Nesse Espírito De Divisão Nesse Espírito De Divisão Você Volve Aos Cinco Aos Siete Anos Nesse Lugar E O Único Que Encuentra É Cenizas Desolación Desolação Morte Irmãos Eu vivi Isso Bem De Cerca Conocí Um Lugar Onde As Reuniones E A Iglesia Era Algo Precioso E A Vezes Quando Vou A Esse Lugar Não É Um Lugar Cerca E Estou Na Reunión Estou Na Reunión No Salão De Reunión Dos Irmãos E Sinto Uma Tristeza Irmãos E Me Lembro Como Era Preciosa A Comunhão Desses Irmãos Nesse Lugar E Agora A Igreja Desolada É Uma Terra Desolada Só Morte Porque Uma Guerra Entre Os Irmãos Só Trae Morte Só Trae Morte Uma Divisão Entre Os Irmãos Só Trae Morte Os Pecados Entre Os Irmãos Não Tratados De Uma Maneira Saudável Sempre Traem Morte Então A Igreja Sempre Deve Buscar Sempre Deve Buscar O Perdão A Restauração A Sanação A Saúde Dos Membros Isso Sempre Será O Melhor Para Testimunho De Jesus Agora Isso Tinha Uma Finalidade O Que Jesus Diz A Pedro Tinha Uma Finalidade E Se Nos Muestra No Pasaje Siguiente Del 18 32 No 18 32 Até 18 35 Que é onde Finaliza A Idea Do Tema Um Poco Antes Con A Parábola Dos Devedores Qual é a Parábola Dos Devedores Um Tinha Uma Tremenda Dívida E Foi Perdoado Agora Esse Homem Tinha Alguém Que Devia A Ele E Começou A Espremer O Seu Conservo E Levou Ele A Prisão E O Rei Que Havia Perdoado Esse Servo Chamou O Servo E Levou Ele A Prisão E Tratou Ele Da Mesma Maneira Que Ele Estava Tratando O Conservo E Enseñanza Que É No Verso 33 Não Devias Tu Também Tener Misericórdia De Tu Conservo Não Devias Tu Também Ter Misericórdia Do Te Conservo Como Eu Tive Misericórdia De Ti Irmãos Mesmo Quando Nós Falamos De Disciplina Na Igreja Devemos Hacernos Com Um Muito Buen Espírito Com Espírito De Misericórdia Com Espírito De Misericórdia Paulo Paulo Fala Assim Amanhã Nós vamos Ler Que Isso Deve Ser Tratado Com mansidão Para Que Não Seja Que Você Mesmo Seja Tentado Ou Seja Dizer Que Se Você Trata Um Irmão Mesmo Um Irmão Que Esteja No Pecado E Você Trata Esse Irmão De Maneira Dura Com Maldade Com Rábia Com Ira E Sem Misericórdia E Sem Misericórdia É Possível Que O Senhor Permita Que Você Seja Tentado Na Mesma Coisa Então É Muito Bom Este Final Também Porque Este Final Cria Um Ambiente De Misericórdia Para Que Assim Hagamos Com Nostros Irmãos Para Que Dessa Forma Nós Façamos Com Nossos Irmãos Diz Assim No 35 Assim Também Meu Padre Celestial Hará Com Vós Se Não Perdonais De Todo Coração A Cada Um De Sus Hermanos E Sus Ofensas Assim Também Meu Pai Celestial Fará Com Vós Se Não Perdoais De Todo Coração Cada Um A Seu Irmão As Suas Ofensas Então O contexto Tanto Anterior De Seriedade Ser Tropiezo De Seriedade Para Tratar O Pecado Do Ministério De Jesus Como Salvador A Responsabilidade Da Igreja E As Posteriores Enseñanças De Jesus Como A Importância Da Restauração Para Que Os Céus Sejam Abertos E O Ambiente De Misericórdia E Perdão Que Deve A Igreja É O Conjunto De Verdades Que Rodean A Verdadeira Disciplina No Meio Da Igreja Então De Baixo Desse Contexto Se O Senhor Nos Permitir Amanhã Vamos Falar Um Pouco Das Instâncias Da Disciplina No Meio Da Igreja E Eu Sinto Que Esse Contexto Pode Nos Dar Muito Equilíbrio Não Irmão Para Ler Esses Passagens Com Espírito Correto Para Que Nós Possamos Ler Essas Passagens Com Espírito Correto E Que Possamos Receber Da Melhor Maneira Então Vamos Orar Então Vamos Orar A mensagem De Hoje É Como Uma Introdução Para Aquilo Que Nós Vamos Ler Amanhã El E Que A close A Glória E A Amém.